O comerciante não gasta nada, é gratuito, ele acaba promovendo a sua loja, promovendo o seu produto, ajudando a alavancar vendas num mês que é relativamente fraco, porque é um mês que não tem nenhuma data comemorativa, que é o mês de setembro, é um mês que a gente comemora também o dia do consumidor, que é dia 15, é como se a gente estivesse dando um presente para o consumidor. Todo mundo tem que se interessar em fazer alguma coisa para atrair o consumidor, porque hoje está difícil. Para nós é importante, mesmo porque eu já estou aqui há mais de 20 anos, eu já peguei a primeira obra, que foi quando virou boulevard, foi muito bom para nós, na época, em 98, e hoje de novo, estão passando, tem contratempo? Tem, mas a gente vai colher o fruto depois, tenho certeza disso. Santos sempre teve tradição, o comércio de rua, a prefeitura sempre, volta e meia, está fazendo mudanças no Gonzaga, e uma das mudanças foi essa do boulevard, e tem outros projetos em andamento, que é de grande valia para a cidade, para o comerciante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho